Pessoal, lanternas para notebook, conector, pronto, não vai incomodar ninguém à noite, só você vai lá e usa, porque dá para ver, pela filmagem fica meio ruim, mas aqui é para a gente, dá para ver as teclas todinhas, tranquilo, você usa lá, consegue mexer bem, ele funciona não só aqui, porque aqui é USB entrado, você pode colocar na tomada também, para usar no quarto de criança, usando aquela cabecinha do carregador mesmo, e pode estar usando no celular com esses OTG, esses OTG funcionam para fazer a conexão do celular, não é todos os celulares que funcionam, certo? Alguns celulares que deixam sair a energia do celular pela mesma entrada do carregador, então tem aqui, temos OTG aí, está tudo em promoção, preço em barato, tem essa mini lanterna aqui, que pode carregar no chaveiro, também funciona no celular, pelo OTG, e também funciona para colocar na cabecinha do carregador, ou no notebook também, por exemplo, mas aqui fica meio inútil, ele é bom para colocar na cabecinha, para o perto da cama de criança, que tem medo de dormir no escuro, porque não gasta energia, o consumo é mínimo, temos lâmpadas de LED, tem várias capacidades aí, até 18 watts, tem pendrive de 32 gigas, tem preto, prata e rosa, tem tapetes mágicos, lâmpadas para carro, super brancas, vamos aí, desencaixo, tem suporte de celular, vai chegar mais, vai chegar o suporte com magnético, esse aqui você coloca na saída do ar-condicionado. Tem esses módulos, o LV108 Plus, ele é ideal para subida e descida, automação dos 4 vidros do carro, ou 2, vai depender do seu carro, né? É, capa de silicone para chave canivete, tem o da Chevrolet, queima de estoque, não, é essas coisas que tem aqui, algumas coisas que faltam para chegar, vai chegar também, meninas, batom, aquele, aquela tinta labial, que fica 24 horas, essas lanterninhas e, lanterna, ah, aqui ó, pulseira USB, USB, eu tenho ela para Android, para esse padrão de V8, né? Essa conexão V8, que é da Samsung, é bem padrão, né? Deixa eu ver se consigo aqui, e tem também ele para iPhone 5 ou superior, certo? Tem essas conexões aqui, essas pulseirinhas, tá sempre no braço aí, carrega, é bonitinho, tem uma chapinha que pode ser gravada, metal, essa aqui é porque está com o plástico de proteção, certo? Deixa eu ver se tem algum assim aqui, coloca no braço, está sempre fácil aí, seu cabo aí, para passar dados e etc. Beleza, pessoal? Lâmpadas a gente tem aí, muitas aí, tudo cheio aí, tem bastante lâmpadas aí, quem precisar, estamos finalizando aí as vendas, parando de mexer um pouco com essas bugiganguinha, são coisas muito úteis, e está bem no jeito aí, no preço para vocês, beleza?